Pessoal, hoje é domingo, o dia daquela merenda super gostosa, saborosa, nutritiva e suculenta E hoje eu vou fazer um almoço bem simples e bem gostoso mesmo, e nutritivo também Então vamos começar, que o albuxo já começou a roncar cedo Aí eu acordei aqui meio gripada também, mas a gripe não me atrapalha em nada Eu estou bem animada, viu pessoal? Então vamos começar a preparar a merenda Aqui gente, coloquei duas xícaras de feijão, deixei meia horinha de molho na água para ele dar uma amolecida Já escorri a água, agora eu vou colocar para cozinhar Um feijãozinho, tudo de bom né gente? Vou colocar água na panela E vocês pessoal, o que vocês vão merendar hoje, nesse domingo gostoso? Hum, o que será hein gente? Qualquer merenda, quando a gente está com fome, é tudo de bom né pessoal? Então eu já coloquei o feijão no fogo para ir cozinhando, enquanto eu vou preparando aqui uma carninha, viu gente? Aqui eu tenho uns três filézão de colchão duro Essa carne sobrou daquele churrasquinho que eu fiz em comemoração aos 500 mil inscritos, viu gente? Sobrou aqui umas três mantas, então eu vou reaproveitar hoje e vou fazê-la de mistura também Vou cortar em pedacinhos, essa carne aqui, ela chama coxão duro, mas ela é bem molinha, não precisa nem usar pressão, viu pessoal? Então eu já piquei a carne, tudo quadradinho Eu vou fazer essa carne frita com cebola, viu pessoal? Então aqui eu já tenho uma cebolinha, vai me dar uma choradinha também Mas eu tenho um segredinho para não arder o olho Quando for descascar ela, eu tenho que lavar ela para depois cortar Aí não arde o olho, viu pessoal? Está aí uma dica para quem não sabe Opa, caiu uma perninha aqui, droga gente, ela está voando ali fora Eu estava olhando o olho assim de... O prédio, o prédio, o que será isso? É tem ninho que mora um passarinho aqui em cima, eles têm um ninho E sempre quer, viu pessoal? Então eu vou descascar a cebola E vou lavar ela para não chorar Porque chorar não está com nada, né pessoal? Tem que sorrir, cantar, ficar alegre, se divertir Chorar não, né gente? Isso aqui já está começando a arder meu olho aqui Então vamos lá Eu vou lavar ela para não herder Gente, vocês não estranhem a minha voz, viu pessoal? Porque eu estou meio agrifada, como eu já falei Minha garganta aqui está ardendo tanto, gente Sorte que eu tenho uns remedinho aí Da outra vez que me deu bronquite Eu estou tomando eles, para dar uma cortada na gripe Senão, não sei o que vai ser, né gente? E o duro é que eu tenho bronquite também Quando eu pego essas gripes assim, dependendo do tempo, do clima O bronquite vem junto, aí começa a me dar falta de ar Ai gente, é tão ruim Bom, então aqui eu já cortei a cebola em rodelas A carne Agora só falta fazer um arrozinho branco e refogar a carne da cebola Agora eu vou temperar o feijão Que eu já abri a panela, está quase cozido Eu vou temperar ele com alho, sal, bacon Aí depois eu faço a carne e uma rosca, bem mais rápido Aí fica tudo quentinho, né pessoal? Aqui eu tenho umas tirinhas de bacon Vou dar uma fritadinha nelas Um pouquinho de sal, alho Hum, tudo que bom, né pessoal? Gente, eu encontrei uma linguiça dessas daqui Fininha no congelador Então eu resolvi fritar elas também junto com o bacon Acompanhar no feijão Hum, vai ficar muito mais gostoso, né pessoal? Meu apetite sonoro que pediu E eu estou obedecendo, né gente? Então eu vou cortar aqui bem fininha Aí eu dei uma desligada ali no fogo do bacon Porque eu vou fritar essa linguiça junto com o bacon Eu tinha ela no congelador aí já faz algum tempinho Eu tinha esquecido, pessoal Aí eu fui dar uma olhadinha lá agora E encontrei ela Ah pessoal, deixa eu só dar um recadinho pra vocês Daqui a pouco tem aquelas fotos lindas, maravilhosas, deliciosas Das receitinhas que vocês fizeram aqui no canal E me mandaram por e-mail, viu gente? Daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui no canal Olha pessoal, tem cada delícia que me mandaram E pra quem não tá sabendo de nada ainda O que tá acontecendo Gente, se vocês quiserem me mandar fotos Das receitinhas que vocês preparam na casa de vocês Feitas aqui do canal Vocês façam uma receita doça, salgada Ou alguma merendinha de domingo que eu já postei Peguem a foto, tirem e me mandam no e-mail, viu pessoal? Aí todo domingo, na merenda de domingo Vou estar mostrando as fotos aqui pra vocês Então agora vamos temperar o feijão Agora vou dar mais uma fritadinha aqui no bacon Que eu desliguei o fogo Junto com a linguiça Vou colocar aqui também um pouquinho de alho E um pouquinho de sal Esse feijãozinho hoje vai estar bem seco Já tá bem fritinho aqui o nosso temperinho de feijão Vamos colocar aqui junto Aí eu coloco a pressão Deixo mais uns 10 minutinhos aqui no fogo baixo Gente, mas pega um sabor tão gostoso Vocês não fazem ideia Hummm E o cheirinho aqui tá magnífico Pessoal, meu bucho tá roncando Pessoal, meu bucho tá roncando Pessoal, meu bucho tá roncando Roncando, roncando, roncando Gente, hoje foi meio fraco por causa da minha gripe, viu? Não reparem não A garganta que tá meio dolorida Mas Teve que cantar o hino, né pessoal? Nosso hino de domingo Das merendas de domingo Bom, agora eu coloco a pressão aqui Vou fazer a carne e o arrozinho branco também Então eu já coloquei o arroz no fogo, viu pessoal? Agora só falta carne mesmo E falta também terminar de cozinhar o feijão, né gente? Então eu vou colocar um pouquinho de óleo A carne Vou pôr também um pouquinho de sal E um pouquinho de alho Não vou colocar muito tempero não, viu pessoal? Porque isso é meio forte Eu gosto de sentir o sabor da carne mesmo Só no ar e no sal Depois eu coloco a cebola Quando estiver quase, quase refogada E deixo terminar de refogar junto com a cebola Agora enquanto tá aqui no fogo Tudo certinho Eu posso esperar de fazer, né gente? Vamos conferir as fotos das receitinhas Que fizeram aqui no canal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto